Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, tia Lê! Olá, deparro! Olá, gente! E a animação aqui tá muito, muito boa, crianças! Mas, pra gente continuar com essa animação e saber qual é a história de hoje, né, leiturinha? Vamos ouvir aquela música bem legal? Vamos lá! Então, vamos lá! Eu quero muito mais de quem! Vamos lá, vai começar Tira a lei a história, agora vai contar Vamos lá, preste atenção Que jamais ela vai sair do seu coração Que jamais ela vai sair do seu coração Que legal, gente! Leiturinha! A história de hoje é a história de Pedro e o Lobo Ah, tu já tá imitando o Lobo? Não! Tá bom! Mas vamos pra história Vamos! Crianças, a nossa história fala de Pedro Olha Pedro, leiturinha Fala de Pedro Pedro era um pastor de ovelhas E ele, leiturinha, saia e levava as suas ovelhas Olha as ovelhas que tia Lê trouxe, que legal Muitas ovelhas Ele cuidava das ovelhas E ele, um dia... Tu tá com sono, leiturinha? Por quê? Não teve noite lá na tua casa, não? Eu não tenho noite de ovelhas Ah, entendi Mas agora, gente, ele não vai contar, tá, leiturinha? Não! Não, leiturinha Ele só tá pastoreando as ovelhas Lá no campo, cuidando das ovelhas Mas, leiturinha Ele ficou tão entediado Entediado? Foi! Ele ficava lá, deitado na árvore, embaixo da árvore Ficava lá e não tinha nada pra fazer E é, meu senhor, de consumo Ficar sem fazer nada? Sem fazer nada, né? Sem nada pra fazer É, tia Lê também queria, não é não? Agora, assim O ruim é que a gente não ia receber de dinheiro, né? A gente não trabalha A gente não tem direito a receber, né, leiturinha? Ah, mas papai trabalha muito Ah, entendi 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 Que legal Que bom Eu sou criança Tá bom Então, então tu tem condições de descansar, né, criançada? Porque criança não trabalha Criança tem que descansar E estudar É isso? Mas eu tô trabalhando aqui Mas aí, Pedro Ficava lá, entediado, sem ter nada pra fazer Aí ele teve uma ideia Tu sabe o que ele aprontou? O quê? Ele deixou as ovelhas lá pastando no campo E saiu correndo colina abaixo E gritando Ai, o lobo! E foi? Foi E o lobo apareceu, foi Não, leiturinha Não? Não Ele só tava inventando o que tinha o lobo, leiturinha As pessoas da cidade saiam correndo Desesperada Quando pensava que era verdade Ele começava a mangar da cara das pessoas Dizendo que estava enganando as pessoas E ele começou a fazer isso, leiturinha Constantemente Direto ele fazia isso Mas aí as pessoas começaram a ver que ele estava mentindo Ai, esse menino que eu tava brincando com a cara das pessoas Olha Justamente, o povo começou a não ligar mais pra Pedro Porque toda vez que ele ficava entediado com as ovelhas Ele saia gritando Lobo, lobo! Quando o povo corria pra ver Era Mentira Mentira Mas um certo dia Quando ele estava, leiturinha Muito tranquilo Embaixo da árvore, descansando E atucalhando as ovelhas Ele escutou um barulho Quando ele foi olhar, leiturinha Imagina o que era Não me via que é o lobo Isso mesmo, leiturinha O lobo de verdade, crianças Apareceu E foi onde tá as ovelhas Pra pegar as ovelhas, leiturinha E Pedro correu, gritando, colina abaixo O lobo Gente, socorro, lobo Mas tu sabe o que aconteceu? Ninguém acreditou Justamente, leiturinha Ninguém mais, crianças Acreditou em Pedro Mas dessa vez Ele estava falando a verdade A verdade dessa vez Mas ninguém acreditou em Pedro E ele ficou desesperado E as pessoas, ó Tava nem aí, ó Pra Pedro E ele voltou desesperado E o lobo já ia agarrando uma ovelha Ele tava todo tremendo de medo, leiturinha Pegou pedra E, ó Jogou no lobo Aí o lobo olhou pra ele Menino Eu vou lhe comer primeiro Pra depois comer a ovelha Eita Nesse momento, leiturinha Pedro não viu Que três ovelhinhas Saíram E foram até lá embaixo na cidade Começaram a gritar Porque a ovelha grita, né, leiturinha Isso mesmo Aí o povo As ovelhas não eram de sair de lá do campo Aí o povo disse Tem alguma coisa errada Aí o povo subiu pra socorrer Pedro E as ovelhas Bê, bê, bê Justamente, leiturinha Aí quando o povo viu que realmente era um lobo Aí o povo pegaram pau, pedra E começaram a bater no lobo E o lobo fez o quê? Fugiu Foi embora Se mandou Saiu, ó Correndo Então Pedro aprendeu a lição dele, leiturinha Qual foi a lição que Pedro aprendeu? Tu sabe? Conta pra tia, Lê A gente não pode estar mentindo Justamente, crianças A gente não pode estar enganando o povo não É, pode não Pode não Porque isso é muito importante, crianças Porque às vezes a gente tá mentindo, mentindo, mentindo Ganando, enganando Aí chega um momento que a gente tá dizendo a verdade Mas aí, ó Ninguém mais vai acreditar Porque a gente já mentiu muito na leiturinha E às vezes é um momento importante Que aquela pessoa precisa de ajuda Mas porque mentiu As outras pessoas não vão acreditar mais em você Tá bom, criançada? Então, ó Pedro aprendeu a lição dele Tá certo? Salvou suas, salvou suas ovelhas E a sua vida também, né? Mas só salvou por conta de quê? Leiturinha? Porque as ovelhinhas As ovelhinhas não mentiam, né? É, justamente Aí o povo acreditou Aí o povo acreditou Porque Pedro? Ó, o povo não acreditou nele não, tá, gente? Então, ó Fica a dica de tia Lê e de leiturinha Não podem mentir, tá, crianças? Não, 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 não Né, leiturinha? Tem que dizer a verdade Tá bom, criançada? Então, ó A nossa história de Pedro e o lobo Termina aqui E tia Lê E leiturinha deixa pra vocês Aquele beijo bem gostoso Gostoso Com sabor de quê? De chocolate Isso mesmo, tá, gente? Hum, que delícia Então, ó, gente, ó Um beijo e tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau